Oiê! Eu sou Michele Duarte e esse é o meu canal Michele Duarte Crochê. Aqui você vai encontrar muito crochê moderno e estilizado. Hoje eu tenho uma novidade incrível pra vocês que amam crochê e também adoram praticidade no dia a dia. Imagine criar um acessório lindo, funcional e que você pode vender para suas clientes. Estou falando de um porta batom de crochê que é super fácil e rápido de fazer. Então, se você quer adicionar um produto charmoso ao seu catálogo e encantar seus clientes, continue aqui comigo. Venha conferir e se apaixonar por mais essa novidade. Para fazer esse porta batom, você vai precisar de pouquíssimos materiais. Você vai precisar de uma agulha de 3mm de crochê, uma tesoura, agulha de tapeceiro para fazer o arremate, um chaveiro. E para esse projeto, eu utilizei o fio Amigurumi da marca Círculo. Ele é algodão mercerizado. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico com o fio marrom da Círculo, a linha Amigurumi. Então, vamos lá. Com o seu dedo indicador, passe esse fio aqui por cima do dedo indicador. Dessa forma. Você vai fazer, ó, essa pontinha, você vai dar uma volta fazendo um X. Desse jeito, ó. A sua agulha, você vai introduzir nessa parte do X, vai trazer, com o gancho aqui, ó, pra baixo, você vai trazer essa parte aqui do X aqui por baixo desse. Assim. Vai laçar aqui na frente e vai passar essa laçada por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim. Aqui, você já formou o seu anel mágico. Dentro do anel mágico, você vai colocar seis pontos baixos. Introduz, traz, laça e faz um ponto baixo. São seis. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, você já pode puxar esse anel mágico pra fechá-lo. Dentro do primeiro ponto, você vai colocar um ponto baixo. Então, introduz. Normalmente, esse ponto, ele sempre fica um pouquinho mais apertado, tá? Mas é normal, dá certo. É só colocar a agulha aqui, ó, pegando o ponto na parte de cima. Dessa forma. As duas alcinhas do ponto superior. Traz o fio e faz um ponto baixo. Depois que você faz o primeiro ponto baixo, ele já fica aqui, ó, um pouquinho mais aberto. Esse primeiro ponto, você vai colocar um marcador. Que é o primeiro ponto da segunda carreira. Vem aqui e marca ele. Nessa segunda volta, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto de base. Então, se a primeira volta você tem seis pontos baixos, na segunda você vai ficar com um total de doze pontos baixos. Fez o primeiro ponto baixo e marcou, você vai colocar mais um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo ponto, dois pontos baixos juntos. Primeiro e o segundo no mesmo lugar. No próximo ponto, mais dois pontos baixos. Um e dois. No próximo ponto, mais dois pontos baixos. No próximo ponto, dois pontos baixos juntos. No próximo, mais dois pontos baixos. Ficando com um total de doze pontos baixos na segunda volta. O ideal é que você tenha um batom em mãos. Pra você ir medindo a circunferência da parte de baixo. Vem aqui, ó, e mede pra ver se já bateu certinho com o seu batom, tá bom? Agora, o meu aqui, ó, já deu certinho a parte de baixo. Nós vamos levantar a lateral. Pegue a sua fita métrica e tire a medida de quanto que tem a lateral do batom. Aqui, sete centímetros. Então, eu vou levantar sete centímetros de carreiras fazendo pontos baixos. Tire o marcador. Agora, não será mais necessário utilizar o marcador, tá? Vem aqui no próximo ponto. Introduz e coloca apenas um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Por todas as carreiras, até atingir sete centímetros da lateral do nosso suporte. O fio do nosso anel mágico tá pra fora. Então, quer dizer que essa peça, ela tá pro lado avesso. Pegue aqui, ó, e vire ela, tá? Desse jeitinho, ó. Assim. E agora, é só seguir fazendo ponto baixo, um ponto baixo, em cada ponto de base. Até completar sete centímetros. Aqui, eu já levantei todas as carreiras necessárias. Foram dezesseis carreiras no total, tá? Na verdade, foram dezoito carreiras. Porque eu não estou contando a base aqui da parte de baixo. Só tô falando aqui, a lateral, foram dezesseis mais duas carreiras da parte de baixo, tá bom? Então, chegando nessa parte, você vai tirar o seu batom. Mediu, né? Viu que chegou certinho. Você vai fazer... Fez o último ponto baixo aqui, ó. Deixa eu só apertar um pouquinho mais esse último ponto. Vem aqui, faz o último ponto baixo. Desse jeito. E faz um ponto baixíssimo no próximo ponto. Bem apertadinho, tá? Assim. Feito isso, você vai levantar uma correntinha e vai virar o trabalho. Assim. Que agora, nós vamos voltar por quatro pontos. Pula a primeira, vem aqui, ó, no segundo ponto. Vai pular a correntinha que você acabou de fazer e vai pegar esse daqui. Vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo ponto. Outro ponto baixo no próximo ponto. E no próximo ponto, outro ponto baixo. Ficando com um total de quatro pontos baixos. Uma correntinha, vira o trabalho, pula uma, vem na segunda, faz ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Uma correntinha, vira o trabalho, pula um, no próximo, novamente. Por toda a carreira, um ponto baixo em cada ponto de base. Terceira carreira. Aqui, você vai fazer uma tampinha pro seu suporte, tá? Uma correntinha, quarta carreira. Vira, na segunda, vem, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, na quinta carreira, vira o trabalho. E volta fazendo ponto baixo em cada correntinha de base. Pulando uma correntinha lá no início, né? Uma correntinha e nossa última carreira. Vem aqui, na segunda, faz ponto baixo. Dois, três, quatro. Que dessa forma, ó, você fez uma tampinha para o seu suporte. Feito isso, você vai levantar dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fez dez correntinhas? Você vai entrar aqui, ó, no primeiro ponto, dessa forma. E vai fazer um ponto baixíssimo. Vê se tá certinha as correntinhas. E faz um ponto baixíssimo. Assim. Formando um elo, né? Uma casinha aqui, ó. Aqui, você faz uma correntinha. E pode cortar esse fio. Deixe uma sobra, que é pra fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Aqui, você já pode puxar da sua agulha. Eu já coloquei na agulha de tapeceiro. É só vir aqui, passando essa agulha por dentro de alguns pontos. Passe. Passe mais um pouco. Passe. Fez retinho? Agora, vá pra baixo, em vários sentidos, pra esse fio não se soltar. Para o lado. E aqui, você já pode cortar. Aqui, eu vou costurar um botãozinho bem simples. Só passar. Depois que eu costurei um botão, na mesma aqui, ó. A altura das correntinhas, pra ficar certinho. Eu também já aproveitei e coloquei o meu chaveirinho pra pendurar na bolsa. Agora, é só colocar o seu batom. E prontinho. Suporte feito. Rápido e super prático. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho, pra sempre receber a notificação de vídeos novos. Até a próxima videoaula. Beijo, beijo. Tchau, tchau.